Foram organizadas reuniões por toda a Universidade Federal do Paraná para orientar os servidores sobre a jornada flexibilizada de 30 horas. A flexibilização foi deliberada através da Portaria 643 da Reitoria, assinada no dia 26 de novembro. As reuniões surgiram para que as dúvidas em relação ao assunto fossem sanadas. Os servidores que têm interesse na jornada flexibilizada podem acessar o formulário disponível no SEI. Para ser autorizado, o pedido passará por um estudo de viabilidade, um termo entre chefia e servidor e a análise do conselho setorial. A solicitação é individual e ligada à atividade desenvolvida pelo servidor.